Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como colar quadrinhos sem precisar furar a parede. Aqui eu comprei essa fita aqui, você encontra em ferragista, ela é dupla face. Na verdade isso aqui é uma plaquinha, mas eu prego quadros com ela também. Prega a fita na sua plaquinha ou no seu quadro. Esse é alguns que eu já colei. Aí você vem, aplica na parede, segura por mais ou menos uns 40 a 50 segundos e solta. Fica perfeito. Esses quadrinhos aqui eu também preguei com a fita dupla face. E esses dois aqui são bem pesados e segurou perfeitamente, olha. Então é isso, caso tenha gostado da dica, curte e compartilhe com seus amigos.